Após as manifestações no dia 7 de setembro em todo o país, motoristas se reuniram e decidiram paralisar pontos de BRs em todo o Brasil. Em Rondônia, a paralisação ocorre na BR-364, em pelo menos quatro trechos. Em Vilhena, na BR-364, do quilômetro 13 ao 14, com caminhões estacionados nas faixas mais à direita de ambos os sentidos. Em Porto Velho, na BR-364, no quilômetro 691, o trânsito está liberado apenas para veículos de pequeno porte, emergências, carga viva e cargas perecíveis. Em Cacoal, na BR-364, no quilômetro 234, organizadores do protesto estão realizando um pare e siga, para evitar que ocorra congestionamentos. As informações são de um levantamento realizado pela PRF.